A origem de todo o bem é a confiança em Deus, a submissão a seu mando e o contentamento com sua santa vontade e seu arbítrio. Bahá'í, uma chance a paz. Bom dia, queridos amigos, estamos aqui para falar sobre o ensinamento da fé Bahá'í. Mas hoje eu tenho um convidado muito especial, Manijê Pesesquian, que veio da Alemanha. Ela é esposa do Dr. Pesesquian, que amanhã teremos realmente um bate-papo muito agradável aqui sobre o trabalho que ele faz. Eles são convidados pela promoção da comunidade Bahá'í para vir fazer palestras no Brasil todo. Então, nós tivemos esse privilégio de tê-los aqui em Londrina por dois dias, hoje e amanhã. E hoje, o meu convidado especial é a senhora Manijê Pesesquian, que mora durante 29 anos em Alemanha. Então, o trabalho dela é terapia familiar. Então, nós vamos bater um papo bem rápido com ela e saber das coisas que ela faz. Só que ela fala em inglês. Então, ela vai falando e eu vou traduzindo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem. Como é que vai? Tudo bem. Tá bom. Até aqui está ótimo. Então, eu vou deixar ela à vontade para falar sobre o trabalho dela. Sim, ela está dizendo que está muito feliz de estar aqui e o trabalho dela é terapia familiar. Ela vai dizer alguns provérbios orientais agora para nós. Esse é um provérbio oriental que diz, se você quer ordenar um país, Você tem que começar primeiro de seus estados. Se você quer ter ordem em todos os estados, você tem que começar através das cidades. Se você quer ter ordem em todas as cidades, você tem que ter ordem na família. Se você quer ter ordem em todas as cidades, você tem que começar com a sua própria pessoa. E agora, você pode ver, se você quer ter ordem em todas as cidades, você tem que começar com a sua própria pessoa. Nós estamos agora vivendo no estado de consulta na família. Nós temos que viver em um estado de consulta na família. E essa parte importante da família é ter consulta em um grupo de reuniões de reuniões de reuniões de reuniões de reuniões de reuniões. E quando nós vemos, nós começamos com a família e nós vamos mais adicionar, agora nós estamos em um momento de nova consciência na família. Se nós temos consulta na família, nós teremos uma nova consciência na família. 1990 é o começo de uma nova década, que é a última década desse século que nós estamos vivendo. So, that is the hope of mankind, by the end of this century, have more unity and consultation. O objetivo é que realmente até o fim desse último década aqui, nós tivemos uma... É...